Rapaz, estou aqui na minha fundiária, fazendo uma cabana, pretendo ficar isolado aqui na fundiária do meu sítio, isolado, não quero família nenhuma comigo, resolvi, tenho 66 anos e não quero mais preocupação. Aqui estou arrancando mandioca, dentro da minha cabana, dentro da minha cabana, dentro da minha casa, dentro da minha casa, agora vou laçar a talbunha, o beco talbunha, resolvi ficar isolado, não adianta mais. Agora resolvi mesmo, agora estou decidindo mesmo, ah meu velho, estou decidindo agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou fazer uma, eu vou fazer suai, vou lascar a lasca, né, cortar madeira, fazer lasca, pra mim é fazer suai, eu vou fazer a talbunha, vou fazer a talbunha, né. Eu vou fazer suai, eu vou fazer suai. 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 Acho que tem queda de ouro O que é o que é? faz mais calor aqui aqui acho que era uma casa velha vocês estão vendo aqui acho que era uma casa velha antigamente é do mato eu comprei isso aqui aí estou descobrindo cada coisa aqui ok 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É doido, hein? Olha, meus gostos do lado, olha. É doido, cara. Olha aí, galera. Estou cansado, cara. Aqui, ó. Ó. Vamos ver. Aí, ó. Batatau, mandioca, feijão gono. Comprei aqui tem quatro anos, cara. Esse sítio aqui. Já plantei de tudo, não tinha nada. Ó. Olha aí, o tamanho da banana. Olha. Olha o tamanho da banana ela tem. Tem mamão. Tem um... Tem a minha bea Europa. Tirar meu zinho. Aí, ó. Aí, ó. Ai, meu Deus. Cansado. Aqui é a minha cabana. Minha... Minha casinha que eu vou fazer. Pau, né? Pau a pique. Aí eu vou fazer de talbonha. Aqui em cima eu vou lascar a talbonha. A madeira já tá ali. Lascar a talbonha. E vou... Aqui, ó. Como vocês podem ver aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Essa... Ó. Minha cabana. Olha lá, né? A estrutura de ferro. Porque... Porque a gente faz coisa assim. A gente vai fazer o lema pra... Grampear, né? Pra grampear a tabonha. Aí, ó. Legal. Tem cana. Tem cana. Tem cana. Tem... Vou usar essa aqui. Não tem dinheiro pra comprar telha. Vou cortar aqui. Dá pra cobrir ali, ó. Uma parte ali, né? Então, é isso aí.